Seguinte, meu povo, Yasmin Brunet é uma sumida, né? Parece que ela saiu do programa e ninguém mais fala dela e tal. O Rodriguinho tá criticando o comportamento de Yasmin Brunet. Olha isso, Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB24. Não está jogando. É planta que chama, né? A Yasmin, gente, que ela tinha tudo pra entregar mais ali dentro do que a Vanessa Camargo, por exemplo, que é mais... entrou com mais pé no freio, depois acabou estando nem aí, falando merda pra caramba do Davi e tudo mais e tal. Antes não queria fumar pra não ter VT, agora tá ali fumando tranquilamente na frente das câmeras e tal, enfim, né? Vanessa Camargo tava com o pé no freio muito forte e chegou pisando no freio total. E aí Yasmin Brunet chegou um pouco mais solta e meio que deu uma invertida nessas ordens no final das contas, né? E o Rodriguinho tá falando sobre isso. Olha só, Rodriguinho acredita que Yasmin Brunet não está jogando no BBB24. Ele falou sobre o assunto em conversa com Fernando e Juninho nessa terça-feira. Juninho, que está disputando o paredão de hoje, disse não acreditar que um jogo discreto dê certo no programa. Ele opina que é preciso tomar alguns riscos. Interessante o Juninho falar isso. Eu queria saber qual é o risco, qual é o jogo dele, né? Não é legal fazer um jogo discreto, eu concordo até. Mas qual é o jogo não discreto, indiscreto, exposto, que Juninho tá fazendo? Também não tô vendo, né? Mas assim, né? Beleza. Em contrapartida, Fernanda relembrou a breve passagem de Maicon pelo programa. O jogo do Maicon não era discreto e ele saiu na primeira semana, disse. É porque também tem... Oh, meu Deus. É por onde que a gente começa a falar sobre o jogo do Maicon, né? O quão errado era a forma, quão agressivo e quão prepotente, debochado que era o jogo do Maicon. Que ele era péssimo ali. A maneira como ele fez tudo com o Vinícius também, lá na primeira semana. E depois ficou falando que era brincadeira, sabe? Não é nem questão de jogo que o Maicon acabou sendo o primeiro eliminado, né? É falta de noção mesmo que chama. Juninho acredita que ele tenha dado um tiro no próprio pé. Então fica nessa, né? Pô, se não joga, planta. Mas se joga muito, se expõe, talvez pode ser muito complicado. Pode acabar pegando mal com o público. Fica nesse... Né? Nesse chove não mole ali dentro, no final das contas. Rodriguinho relembrou que Maicon decidiu enfrentar Yasmin Brunet nos primeiros dias de programa. Quem lembra isso? Jogão, hein? O sonho do cara era entrar no BBB, né? Vai para um paredão e ele optou por ir com a Yasmin Brunet para o paredão. Ele pediu para que a galera votasse na Yasmin Brunet. E uma quantidade ali, né? Uns rapazes ali, o Bin Laden, o Matheus... Não, Matheus não. Uns homens ali que eram próximos ao... Como é o nome dele? Ao Maicon na primeira semana. Votaram na Yasmin por vontade do Maicon. Porque ele falou, eu já vou pela líder. Que foi a Deniziane. Que a Deniziane já tinha falado para ele. E ele pediu para a galera colocar na Yasmin. Assim, é de uma inteligência maravilhosa, né? Eu sei, gente, que camarote e pipoca, depois de um tempo, isso morre no BBB. Agora, igual agora. Vanessa, por exemplo. Rodriguinho, por exemplo. São camarotes. Mas caindo no paredão ali com qualquer pipoca, eles saem. Qualquer paredão que eles soem com pipoca, eles vão acabar saindo. Vanessa e Rodriguinho. Mas, na primeira semana, nada aconteceu. Você já vai me mandar... Você que não é um ninguém, desculpa, no sentido de popularidade, tá? Antes que comece a galera do mimimi aí, trocar o que eu estou falando. Você que não é ninguém, em termos de popularidade, decidi ir com Yasmin Brunet para um paredão, gente. É a mesma coisa que eu entrar num BBB agora. Aí, do nada, mete um camarote lá, uma Ivete Sangalo. E eu, no primeiro paredão que sou pipoca, já estou, falo, hum... Votem na Ivete, eu quero ir com a Ivete para o paredão. Cara, é quase isso. Sabe? É um absurdo, é uma burrice, na verdade. Tanto é que deu ruim, né? Segundo o pagodeiro, o Rodriguinho, ele teria feito isso hoje em dia. Talvez o resultado fosse diferente. Com certeza. Obviamente. A questão de camarote e pipoca não é determinante para se ganhar um reality. Mas, na primeira semana, quando ninguém conhece ninguém, se tem um camarote, essa pessoa está no hype. Entende? Pelo amor de Deus. Ó, ela não está jogando. Ontem você viu quando eu zoei ela e falei que ela era vice-prefeita? Está falando da Yasmin, né? Ela falou, eu não quis, eu não sou a vice-prefeita, eu sou a mochila da vice-prefeita. O que ela quis dizer? Ou seja, eu sou a mochila da vice-prefeita. A prefeita seria a Vanessa e a vice seria a Yasmin. Mas o que seria a mochila da vice? O próprio Rodriguinho não entendeu. Ele segue falando, ela quis dizer que a Vanessa faz toda a movimentação e ela só está junto. Foi isso que ela quis dizer. Eu gosto dela, mas na hora de jogar ela fica indecisa. Disse aqui o Rodriguinho criticando a Yasmin Brunet, que, volto a dizer, tinha muito potencial. Porque ela quer, às vezes a Yasmin, ela quer sair ali, ela quer se movimentar, ela quer fazer alguma coisa. Mas ela acaba não fazendo, sim, né? Porque a Vanessa dá uma segurada no final das contas, né?